Podem tentar ultrapassar mais pra tentar criar a superioridade numérica por ali. Memphis tá lá pela direita, encostou pra receber, cruzamento preciso pro Yuri! Mergulhou, faro de centro avante, o Rocher toca na bola! Essa comparação feita, traçado uma primeira linha. Galera tá vendo, esperando a decisão, e vai dar impedimento, hein? Apareceu na parte de baixo do vídeo. Tchau!